Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Bruno da Engenharia do Bralho para a gente falar sobre BluGun. Roda a vinheta! Bem pessoal, como vocês conhecem, já devem conhecer, a Engenharia produz BluGun. Mas o que é BluGun? Afinal de contas, é muito importante a galera entender que o contexto do treinamento do armamento de tiro, principalmente no que tange a defesa, o ideal é que nós conseguíssemos reproduzir as condições reais de combate. O ideal é que eu com a minha arma com munição real, o meu brother lá do outro lado com munição real, nós conseguíssemos, seria o ideal. Mas isso é óbvio que é impossível. E mesmo que conseguíssemos fazer, tivesse uma forma de fazer, ainda existe a situação da adrenalina da possibilidade do risco efetivamente. Então, o que se faz para vencer esse tipo de barreira, afinal de contas, se é efetivamente necessário treinar? O que é necessário treinar? Nós criamos então ferramentas para simular o combate. Então, se apresenta aí Bruno, para a galera conhecer você. Pessoal, sou o Bruno da Engenharia, trabalho no desenvolvimento. E a gente tem o termo conhecido Blue Guns, acaba migrando para Safe Guns, né? Safe Guns. É a arma segura, né? E a gente acaba desenvolvendo ali as armas curtas, né? As pistolas. E agora está vindo as plataformas longas e também lâminas. E aí você consegue criar uma dinâmica de treino conforme a tua necessidade. Exatamente. E as pessoas, isso está mudando ainda bem, entender que o treinamento é essencial. Você tem que criar uma intimidade com a arma. Exatamente. E detalhe muito importante que a galera não se liga, a gente graças a Deus está conseguindo mudar esse pensamento, é que o tiro é uma parcela do treinamento. É isso que a galera não entende. A gente sempre brinca no nosso curso de estúdio de tiro aqui, que a estrutura que leva o aluno para atirar não é a estrutura. A estrutura que tem que ensinar e no tiro ele vai conferir tudo aquilo que ele aprendeu. O interessante é que para a defesa não é só atirar, né? Existe toda uma gama de técnicas que devem ser e podem ser empregadas e que antes tem que ser treinadas, que complementadas com o tiro melhoram, no caso da defesa, a possibilidade de sobreviver. Se estiver caçando, melhora o seu desempenho. Se estiver no treinamento relacionado a esporte, melhora o seu desempenho. E no caso da defesa especificamente, eu preciso encontrar mecanismos que eu posso treinar em qualquer lugar sem gerar risco. Isso vale para o cidadão comum que quer ter uma arma, que afinal de contas quem tem arma tem que treinar. Isso é verdade. Mas é muito legal também para um instrutor de tiro, porque ele consegue criar diversas dinâmicas como se fosse com uma arma real numa situação 100% segura. Chega aí galera, para vocês verem aqui então o que é possível fazer e porque esse equipamento aqui da engenharia está fazendo tão certo, está dando tão certo e a gente está nessa parceria aí há bastante tempo oferecendo cupom de desconto para os nossos instrutores, para os nossos alunos, para quem nos segue. Aqui não é um vídeo de venda não pessoal, só demonstrativo, a gente está aqui na Academia Brasileira de Armas aqui em Curitiba, viemos ministrar o nosso módulo presencial do curso de estudo de tiro aqui da fase de Curitiba e aí convidamos o Bruno para vir aí para eles se conhecerem e a gente as vai gravar, principalmente por algumas inovações que a engenharia trouxe. Então veja, eu tenho ferramentas que simulam quase todos os aspectos de uma arma de fogo, inclusive nos modelos né, nos modelos específicos. Vamos mostrar aqui primeiro as Lugans, pega aí e mostra para a gente, explica para a gente. Pessoal essa aqui é da plataforma Springfield, então ela cicloferrolho, troca carregador e ela tem a função do disparo a laser. E essa função do disparo a laser, ela tem características pedagógicas muito interessantes, tanto para quem treina quanto para quem vai ensinar. Porque você utiliza esse recurso de diversas formas. Mostrando a gatilhada, existe a possibilidade de utilizar o aplicativo que a gente vai gravar um outro vídeo especificamente relacionado a isso. Você vai demonstrar o controle de cano, você vai mostrar várias coisas utilizando ali, principalmente também, não sei se dá para mostrar ali, mas o alinhamento da fotografia ali, alça, massa e alvo. Por quê? Porque quando você projeta, não sei se vai dar para vocês verem, quando você dispara, tá? Opa! Vê se consegue enquadrar, peraí. Deixa eu travar o foco, acho que não vai dar. Em outro momento... Ah, não está pegando o laser lá, na frente. Mas ó, quando você dispara, opa, deu para ver, acho que deu para ver. Há um enquadramento perfeito, porque a massa de milha é perfurada, um enquadramento perfeito do laser. Então, você às vezes explica, explica, explica para o aluno, ele tenta e não enxerga. Quando ele enxerga isso aqui, ó, na fotografia correta, ah, agora eu entendi. Então serve tanto para recurso didático individual, quanto para recurso para o instrutor, para ele poder explicar de verdade. Existem outros modelos aqui, simulando as armas de verdade. Sim. Plataforma da SigSauer M17 P320, você pode também fazer o uso da sua plantete. Inclusive, tem um trilho picatinny. É, já a Fidedigno, também ferrolho móvel, carregador, e não precisa da gravidade para expulsar. Então a gente tenta simular o máximo possível. Essa aqui, plataforma Glock G17, tá? Essa aqui é direcionada para um instrutor. Então o instrutor, alguns instrutores já tem o kit pronto dele, para não misturar com a dos alunos, ele se diferencia, não é por causa de política. É uma coisa interessante, pessoal, entender que o instrutor, ele tem que ver a dele para fazer as demonstrações. Então tá lá, naturalmente, é possível que você acabe varrendo a turma, porque você vai estar em um ambiente confinado, numa sala de aula, fazendo demonstrações. Então isso, primeiro, gera muito mais segurança, se acaso acontecer, tá? E segundo, muito menos desconforto para o aluno. Porque o aluno, quando você tá com uma arma e acaba varrendo, opa! Então gera muito mais e muito menos desconforto para o aluno em relação a isso. E você vai poder treinar diversas situações com esse tipo de equipamento. Por quê? Cara, o peso do carregador. Interessante. O peso no carregador com munições em que você pode demonstrar e fazer o seu aluno treinar todos os movimentos. Seria interessante que essa aqui, ela é vermelha e preta, mas é muito legal você mostrar para o seu aluno que ele pode e deve ter a arma dele. Isso aqui não é coisa de instrutor. É também coisa de instrutor. Porque, com segurança na sua casa, você pode ir lá assistindo o seu filme, assistindo a sua série, assistindo futebol, tá lá, treinando, colocar e retirar o carregador. Fazer a troca tática, fazer a recarga emergencial, se for o caso. Ou seja, são várias as possibilidades com total segurança. Treinar a apresentação da arma. E aí até é gostoso você colocar o aplicativo, treinar, simula o barulho do tiro, te dá pontuação. Você pode, aplicando todos os fundamentos, fazendo a competição. Tá lá em casa, você, sua esposa, seu filho, fazendo a competição, quem acerta, quem não acerta. Desde que você tenha aprendido os movimentos corretos, você vai estar treinando de verdade. Isso é um recurso muito, muito legal. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, vamos falar um pouquinho aqui. Olha aqui que xodozinho aqui, beleza? Vamos fazer um vídeo específico para cada uma delas, tá? Olha aqui, uma espingarda calibre 12, cara. Também funcional, com trava, tá? Com trava, ou seja, para que seja, desculpem, possível fazer o treinamento destravando e travando, manobrando, fazendo as recargas, disparando, tá? Então, se você, olha lá na parede, olha lá na parede, tem o laser também, só que, como é possível utilizar nas espingardas munições de múltiplos balins, ele simula um agrupamento, diferente da pistola, que é um projeto único. Eu digo, ó, tô me afastando, tô me afastando, esse agrupamento vai aumentando. Por quê? Porque na espingarda você pode utilizar a munição com múltiplos balins, dependendo do tipo, e vai haver uma dispersão. Então, você vai ter uma noção da região onde vai estar sendo atingida lá o seu alvo. Então, ó, com munição, possibilidade de recarga, agora a gente vai fazer um vídeo específico. E para finalizar aqui, ó, nós temos também uma faca, cara, para treinar, ó. Ó, ouviram o barulho? Olha que legal, cara! Se pegar na lâmina, se espetar, e aí no treinamento tudo fica muito mais seguro. E é interessante você entender como treinar com uma faca como essa, justamente para poder simular a situação. Além disso, tem algumas coisas auxiliadas também que vocês estão desenvolvendo, né? Wiman para arma, suporte para arma. Então, galera, muito, muito, muito legal mesmo. Para não ficar muito grande, a gente vai voltar depois para falar sobre cada um desses equipamentos aí. Obrigado! Irmão, vamos junto! Nossa parceria aí. Lembre-se, se está chegando aqui no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificação, deixe o seu comentário aqui e pergunta-se que a gente vai ter todo o prazer do mundo respondendo. Valeu! Até mais!